Então vamos lá, inspira e expira, ouça a frequência que é a frequência de altura, a frequência em 432 hertz, que vai entrando em ressonância com o teu corpo, com as tuas células. E eu vou iniciar, inspira, expira, inspira e expira. Na batidinha da mão, fonte criadora, criador de tudo o que é, divino criador, limpa em mim. Sentimento de angústia, de culpa, está cancelado, cancelado, cancelado. Entra em ponto zero, fonte criadora, criador de tudo o que é, divino criador, limpa em mim. O que você precisa limpar? Qual é a emoção que você foi identificando? O que te adoece todos os dias? Está cancelado, 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 cancelado. Ponto zero, paralisa a mente em ponto zero. Fonte criadora, criador de tudo o que é, presença divina, presença eu sou. Limpa em mim, limpa em mim, sentimentos de, o que você precisa limpar. Insegurança, insegurança, angústia, desequilíbrio, ciúmes, desconfiança, pobreza, escassez. Doença, doença, medo, acabou, 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 está apagado, cancelado, 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 cancelado. Entra em ponto zero. Presença divina, presença divina, presença divina, presença divina, presença divina, consciência que habita minha alma e o meu espírito. Limpa em mim, sentimento de medo, de angústia, de falta, de rejeição, de abandono. De depressão, de depressão, de tristeza, acabou, está cancelado, 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 ponto zero. E agora é a última rodada pra você limpar. Ponte criadora, criador de tudo o que é, presença divina, consciência que habita minha alma e o meu espírito. Limpa em mim, sentimentos de... Está cancelado, 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 cancelado. Ponte criadora, criador de tudo o que é, divino criador, eu sou. A partir desse momento, eu sou saúde, eu sou saudável, eu sou amor, sou digna de amar e de ser amado. Eu sou alegria, eu sou gratidão. Qual é o teu eu sou? Ponte criadora, criador de tudo o que é, divino criador, eu sou. Eu sou saúde, eu sou saudável, eu estou curado, eu sou sucesso. Qual é teu eu sou? Eu sou. Está feito, está feito, está feito, está feito. No topo da cabeça, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito. No chakra da pineal, no terceiro olho, no chakra do olho da alma. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. No início da sobrancelha, por favor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. No cantinho do olho, obrigada, obrigada, obrigada. No meio do olho, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. A partir desse momento, eu me amo profundo e completamente como eu sou. Eu me amo, eu me amo, eu me amo profundamente, eu me amo. Embaixo do nariz, eu me aceito. Eu me aceito, eu me aceito, eu me aceito profundamente como eu sou. Eu aceito a minha história, eu aceito os meus atores, eu aceito a minha vida. Eu aceito e compreendo que eu precisava passar por tudo isso. Eu me aceito, eu me aceito. Embaixo da boca. Eu me perdoa. Me perdoa por ter desistido de mim. Me perdoa por não me amar mais. Me perdoa por ter chegado nessa situação. Me perdoa por ter deixado chegar nessa situação. Me perdoa por não ter enxergado os sinais. Me perdoa por tudo que eu fiz. Me perdoa por ter magoado, por ter traído, por ter enganado, por ter acusado, por ter mentido. Me perdoa por ter medo. Porque eu não tinha consciência de nada disso. Eu sempre fiz o meu melhor. Quando acusei, quando feri, quando magoei. Eu me perdoa por ter paz e me perdoa. Eu me perdoa. Eu me perdoa. Tudo que eu fiz, Eu fiz a consciência que eu tinha naquele momento E eu dei o meu melhor Acusando Mentindo Magoando Hoje eu tenho consciência disso tudo Então Eu sei que eu fiz o meu melhor E que hoje eu faria tudo diferente Mas naquele momento eu fiz o meu melhor Eu não sabia fazer diferente Eu me perdoa Eu me perdoa Eu me perdoa Eu sou a mudança Eu sou a mudança E eu posso mudar A partir desse momento Que a consciência que eu tenho Eu posso mudar Eu quero mudar Eu desejo mudar Eu posso mudar Eu estou pronta Eu mereço mudar Eu mereço mudar Eu mereço mudar E crie um holograma na tua frente Uma projeção holográfica Do teu eu do futuro Como se fosse realidade agora Se você está doente Como seria a imagem? A imagem da cura De você saudável De você perfeito Veja o que você está vendo Veja o teu eu do futuro Real Perfeito Perfeito Curado Saudável Amoroso Carinhoso Cria uma imagem Que simboliza esse momento Como se ela fosse realidade Neste momento Eu sou a mudança Eu sou a mudança Eu sou a mudança Eu sou a alegria Na clavícula Eu sou a alegria Eu sou a alegria Eu sou a alegria Eu sou a alegria E dê um sorriso interior Sentindo a alegria de viver Ancorando os momentos de alegria Que você viveu Que está aí guardado Em memória Dentro de você Eu sou a alegria Eu sou a alegria Eu sou a alegria No coração Eu sou gratidão 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 Embaixo do braço Eu sou o amor Eu quero ser o amor Eu posso ser o amor Eu recebo o amor Das pessoas Eu sou o amor Para o mundo Para as pessoas Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Em posição de oração Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou paz Eu sou gratidão Eu sou iluminação Eu sou consciência Eu sou consciência desperta Eu sou o eu sou 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 E neste momento Leve a sua consciência Aquilo que nós vamos curar Focaliza com a tua energia Com a tua consciência A área que está doente Se for um sentimento Lembra desse sentimento Lembra Um momento Momento do teu dia a dia Que você lembra disso Traga um sentimento Que simbolize Essa ferida Se for uma doença física Foca-me onde dói E desconforto Se for mental Uma loucura mental Um desequilíbrio Focaliza naquilo Que mais te incomoda Reviva Reviva esse sentimento Por pior que seja Essa dor Nós estamos limpando Nós estamos curando Não se preocupe Leve a tua consciência A tua energia Para essa parte do corpo Se for escassez Se for escassez Se concentre Na frequência Da música Para que eu possa Emitir os comandos De cura Enquanto você Fica em silêncio E em ponto zero Quando sair do ponto zero Volte para o ponto zero Silenciando a mente Como se pudesse Paralisar A tua consciência Os teus sentidos A partir desse momento Vocês vão criar Uma imagem Uma imagem mental Um grande Uno holograma Um holograma No universo Com a imagem Que representa Você curado Deem um comando Agora Para as tuas células Que você está curado A tua vida está curada Qual a imagem Que representa isso Uma imagem do futuro Como se ela fosse real Agora Se nada mais te impedisse Se você estivesse Totalmente curado Como seria você Como seria a tua imagem Como seria o teu rosto A tua roupa O teu corpo Veja em detalhes Veja o que você está vendo O brilho Uma imagem em 3D Uma imagem em 3D Num grande holograma No universo Coloque essa imagem Em movimento O que você estaria fazendo Coloque um filme Em movimento Para rodar Continue vendo O teu sorriso As tuas atitudes As pessoas que estão com você O que as pessoas Te perguntam O que você fala Eu quero muita alegria Muita gratidão Eu quero com que você Reproduza O que você está sentindo Nessa imagem Se for um sorriso No rosto Uma cabeça erguida Um peito estufado Enquanto eu faço O mesmo processo De cura O que você está sentindo Uma imagem Que simboliza Algo Que você deixou De fazer Desde que isso Aconteceu na sua vida Se você está Na escassez Talvez a imagem De uma viagem A imagem De um jantar A imagem De algo De um algo novo Que a mente Possa compreender Que você está Na prosperidade Na abundância Se for uma doença Qual a imagem Que simboliza Que você está curado Ir para a academia Correr no parque Qual a imagem Talvez O médico Dizendo que você Está curado Talvez Vamos fazer Os exames Talvez você Mandando uma mensagem Para a Elaine Documentando a tua cura Foque nessa imagem Por alguns minutos Aumente as cores Dessa imagem Aumente a sua empolgação Você pode Você pode Se divertir Gritar Dançar Nessa imagem Com o sentimento De que isso É real Converse com as pessoas Ouça as pessoas Veja a cena Use todos os sentidos Toque nessa imagem Ouça o que você Está ouvindo Sinta o que você Está sentindo Qual o som Dessa imagem Qual as cores Dessa imagem O cheiro Dessa imagem E traga pra você Imitando O teu rosto As tuas emoções Trazendo o sentimento De agora Que isso está acontecendo Agora Na sua vida E agora Em uma imagem Congelada Tire uma foto Mental Um testemunho De que você está Totalmente curado Uma imagem Que você Postaria Nas redes sociais Que você Mandaria pra mim Que você Colocaria um porta-retrato Na sua casa Tire uma imagem Ouça o barulho Da câmera fotográfica Ou do teu celular E arrasta Essa imagem Para o lado esquerdo Do cérebro E neste momento Você vai Mentalmente Repetir Aquilo que eu falo Eu Diga seu nome Alma Consciência E espírito Expressão Consciente Da presença Divina Criadora De tudo Que é Com a consciência E a sabedoria De um Co-criador Da minha Realidade Eu decreto A partir de agora Presença Divina Consciência De luz Presença Divina Consciência De luz Luz Que habita Minha alma Eu anulo Todos os sentimentos De angústia De angústia De medo De escassez De falta De ansiedade De julgamento De reclamação Arquivados Arquivados Na minha mente Inconsciente Nas minhas células No meu DNA Eu anulo também Todos os sentimentos Vividos ao longo Dos anos De não merecimento De menosvalia De incapacidade De insegurança De pobreza Que eu carreguei Dentro de mim Até hoje Eu decreto Presença Divina Consciência De luz Presença Que habita Minha alma Meu espírito Minha consciência E meu DNA Eu decreto Anulação De todos os sentimentos Negativos Todas as crenças Que me impedem De realizar Os meus sonhos Todos os acordos Pactos Contratos Que eu fiz Que impediram Que eu crescesse Que impedissem Que eu despertasse Eu Diga seu nome Eu anulo Eu ordeno A retirada A anulação De todas as entropias E sentimentos negativos Que vivi E que senti Anulação De todos os partos Acordos Promessas Juramentos Feridas Crenças negativas Paradigmas Todas as anulações Todas as anulações Promessas E juramentos Que fiz Comigo mesmo Todos os julgamentos Reclamações Que fiz Com outras pessoas Todas as palavras Que feri As emoções negativas Que acusei Que senti Que ofendi Sentimentos Que me anularam Que me destruíram Que me invalidaram Palavras Que falei Que feriram Que magoaram Que mataram Que mataram Pessoas Eu anulo Todos os sentimentos De angústia De insegurança Todas as vezes Que me coagi E acreditei Que eu não tinha Valor nenhum Eu anulo Todo e qualquer Objeto Trabalho Material Ou elemento Da natureza Que eu tenha feito Usando qualquer Objeto Material Ou elemento Da própria natureza Que ainda vibra Em qualquer lugar No campo De informação Eu anulo Eu cancelo Todas as ofensas Que proferi Tudo aquilo Que me magoou Vindo de outras pessoas Tudo E todos São agora Libertados Eu decreto A partir de agora Eu sou Saudável Eu sou saúde Eu estou curado Eu sou um vencedor Eu trago a compreensão O perdão A gratidão A harmonização E libertação De todas as pessoas Do meu campo eletromagnético Todas as pessoas Que eu mantive ali Com mágoa Com ressentimento Com não perdão Que eu possa ter a consciência De libertá-las Para o amor De Deus Neste momento Eu reverencio Aos meus pais Diga o nome Dos teus pais Eu sou grata Por aceitarem o papel De me dar a vida Eu sou grata Por reconhecer Neste momento A gratidão Por estar viva Eu reverencio A todos os meus Antepassados E eu determino Neste momento A libertação A liberdade Entre nós Eu decreto Eu ativo Eu ativo O DNA Da saúde Da compreensão E da aceitação Em mim agora Eu determino A consciência Da cura De todas as informações Registradas No meu DNA Eu determino A partir de agora A cura A saúde A alegria A gratidão O amor Em todas as minhas células Usando para isso As informações Da minha centelha divina A minha matriz De origem Como consciência eterna As informações Originais Da minha centelha divina Do meu ser Guardados Na minha alma Desde O início Da minha criação E a partir de agora Uma harmonia Uma harmonia energética E espiritual Com meu corpo físico Com as minhas emoções A partir desse momento A partir de agora Eu decreto a cura A minha vida Do meu trabalho Das minhas emoções De todos os seres Do céu e da terra Em todos os planos Da criação Eu envio Essas ativações Ao infinito Ao universo E agora Você imagina Lá do alto Uma energia Vindo Pela sola Dos seus pés E vai percorrendo Lentamente O seu corpo Subindo por todos Os seus chakras E você Você imagina Uma bola de luz No topo da sua cabeça Entra nessa bola de luz E começa a subir Em direção Ao universo Segue subindo 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 Olha lá no alto A mais de 20 mil pés De altura O teu bairro A tua cidade Veja luzes Pequenininhas De tão alto Que você está E continua subindo Continua subindo 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 Você vai passar por Uma camada Gelatinosa Que são as cores Do arco-íris Veja as cores O lilás O roxo O amarelo O verde As cores lindas E tão lindas Que não existem Em nossa dimensão E continue subindo E você Se funde A essa energia A tua bola de luz Se funde A essa energia E a partir desse momento Você é energia Essa luz Vai passando Por todo O teu corpo Vai te rejuvenescendo Vai curando O teu sistema Preenchendo De amor De alegria Curando as tuas células E a tua vida Cria uma imagem Que representa A tua cura Uma imagem Que representa A tua cura Este É O sétimo plano É o plano Da cocriação O plano de Deus A volta A casa do pai A casa do criador A sua casa Da tua essência Da tua consciência Aqui Onde todos Os nossos sonhos Se realizam Então Repita mentalmente Presença divina Consciência Que habita A minha alma A minha consciência E o meu espírito Co-criador Eu decreto Eu decreto A minha saúde Eu decreto A libertação Daquilo que me prende Daquilo que me magoa Então nesse momento Libere as pessoas Que você precisa perdoar A mágoa O ressentimento A culpa Que você guarda Dentro de você A escassez A miséria A pobreza Criador de tudo A partir deste momento Eu estou pronta Para uma vida nova Eu decreto A minha saúde Eu mereço Eu estou pronta E agora E agora imagine Estendendo um braço Agora imagine um braço Que vem lá do alto Muito do alto E você estica o teu braço Para pegar esse braço Um braço Um braço Que vem lá do alto E o teu braço Ele se estica Como se ele fosse De borracha Estica bem alto E você recebe Você recebe Um símbolo O símbolo Da tua cura Um símbolo Que você recebe Do céu Do universo Traga esse símbolo Para o teu coração Segure No teu coração E sente O que está acontecendo Você recebeu Um símbolo Que só você sabe Qual é Eu vou contar Até três Para que você possa Olhar esse símbolo E com esse poder Que você recebeu Do céu Através desse braço Magnético Você vai ter o poder De curar o mundo E de curar As pessoas Segure E perceba Com o teu coração Com todas as sensações Sentindo Que esse símbolo Tem o poder De curar as suas células Curar a tua vida Imagine que você Está sendo curado E testemunhe Com uma imagem A imagem Da tua cura Do teu eu Do futuro Como se fosse real Agora Veja o teu sonho Realizado Como se ele fosse real Nesse momento Continue segurando Seu símbolo Sem olhar Criador De tudo o que é É comandado A ativação Do cromossomo Da vitalidade Da cura E diga seu nome É isso É isso É isso Mostre-me Mostre-me A célula mestre Dentro da glândula pineal E visualize novamente Na sua frente Uma imagem Que simboliza A cura da tua vida Criador Criador de tudo o que é A partir desse momento Eu decreto Eu decreto Eu estou curado Eu sou saudável E olhe A ferramenta Que você recebeu O símbolo Que você recebeu Olhe na sua mão E esse símbolo É o poder De curar A sua vida Pode ser uma palavra Pode ser uma pedra Pode ser Qualquer coisa Que você sabe o que é Imagine agora Uma pirâmide Muito grande Gigante Que ocupa uma área Enorme E no topo Dessa pirâmide Bem acima dela Você percebe Uma energia Entrando Uma energia Na cor rosa A cor do amor A cor da cura A cor do amor A cor da frequência Do universo Quando falamos De energia E frequência Vibracional A cor rosa Violeta A cor A cor rosa Violeta Uma cor tão linda Que não existe Na nossa dimensão E você Através dessa energia Amorosa Dessa cor Que você vai saber Visualizá-la Você Estende a sua mão Com o símbolo Que você recebeu E você Visualiza No meio Dessa energia Novamente Uma imagem Do teu Eu ideal Do futuro Saudável Feliz E curado Traga esse símbolo Para o teu coração E neste momento Você visualiza Um arco E você se posiciona Embaixo desse arco E esse arco Lá do alto Você visualiza Milhões de microluzes Douradas Partículas de luz Ondas infinitas De luz Ativações de luz E essa luz É como se fosse Uma chuva De neve Esses flocos De neve Estão caindo Lá do alto E neste momento Com o símbolo Do teu coração Você visualiza Você visualiza Saindo do teu coração Milhões Milhões De raios De luz Prateado E é como se você Convocasse Esses raios Prateados Você esticasse E você De dentro Do teu coração Você pudesse Espalhar Esses raios Para toda a Faça da terra Esses raios Que brotam Do teu coração Com o poder Do teu símbolo Eles chegam Nos hospitais Eles chegam Nas escolas Eles chegam Nos bairros Eles chegam Para essa terra Inteira E através Da tua energia Do amor Você vai percebendo Como se fosse Uma mangueira De um bombeiro Você vai Lavando Você vai Com esse jato De amor De cura Curando o mundo Criador De tudo que é É comandado Que através Do meu amor E da minha Intenção genuína De gratidão De amor ao próximo Eu posso ajudar Com a frequência Que eu estou Curando E ajudando As pessoas Que precisam Nesse momento De ajuda E você vai Passando O teu pensamento Pelos hospitais Pelas escolas Pelas cidades Pelos bairros Mais necessitados Apenas Com a intenção De amor Com a intenção De salvar E ajudar O mundo Eu te amo Sinto muito Me perdoa Sou grato E neste momento Você se torna Um grande cristal Brilhando E no teu coração Milhões de raios Prateados Levando o amor E a cura E você Como se você fosse Um grande cristal Esvarovski Brilhando 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 Muito Eu te amo Sinto muito Me perdoa Sou grato Eu te amo Sinto muito Me perdoa Sou grato Eu me amo Eu me aceito Eu me perdoa Eu me perdoa Eu me perdoa Eu me amo Eu sou Eu sou 741 741 741 741 741 Consciência Presença Divina Alma Presença Divina Que habita Minha alma E o meu espírito Eu sou saudável Eu estou curado Eu sou O eu sou E traga Todos esses raios De volta Todos esses raios Voltam Para o teu coração Trazendo O teu campo Eletromagnético De mais amor Te empoderando Com mais gratidão Com mais alegria Com mais abundância Com mais prosperidade Porque aquilo Que você oferece Ao outro Volta em dobro Para você 520 Eu sou Ativar 520 Agora Eu sou Ativar Poderoso Decreto De luz Eu sou Ativar 520 Eu sou Ativar 520 Agora E neste momento Você imagina Novamente O teu arco E você Embaixo Do arco Todo arco Se torna Dourado E lá no alto As partículas De luz Taquiônica Lentamente Descendo Com uma grande Nevasca Olha bem Para o alto Através Da tua Pineal Como se a Pineal Se transformasse Num grande Projetor E visualize As partículas Descendo Ebre os braços Como se você fosse Dar a mão Para alguém E dê as duas mãos Para a pessoa Que precisa Da tua ajuda Lá no alto Descendo Na cor branca As partículas De luz Taquiônica Contendo a Consciência divina A consciência Crística Da cura Do despertar Da consciência Do despertar Do planeta Tudo é dourado Ao teu redor Tudo é dourado E neste momento Uma luz Violeta No topo Da tua Cabeça Entra pelo Chakra Coronário O teu Chakra Coronário E sai Nas tuas Mãos E você Dá as mãos Para essa Pessoa Segurando Firmemente E ela Recebe Através Das mãos Dela A energia Violeta Olha Para ela Com sorriso No rosto Dê a ela O seu amor Diga Para ela Eu te amo 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 Não é necessário Falar nada Porque não é você Com a pessoa É alma Com alma É consciência Com consciência Estamos em outros Níveis de consciência Olhe nos olhos Dela Com amor E com sorriso Como quem pudesse Falar tudo Que gostaria De falar E transmita Através A pineal Dela Uma imagem Da cura Dela Como se fosse Uma foto Dela No futuro Curada Você A minha luz A minha luz Tem o poder De ajudar A curar A sua luz Eu sou O eu sou Abraça Essa pessoa Eu te amo 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 E afasta E afasta Deixe ela ir Veja ela diminuindo Com sorriso Com gratidão Reconhecendo o seu amor E o seu poder Te amar incondicionalmente E ajudar as pessoas Que você ama Veja ela diminuindo E se afastando E se afastando Se afastando Se afastando E sumiu E agora Olhe para o alto E veja toda essa energia No alto A energia taquiônica Ainda descendo Em formato de flocos De neve Consciência divina Presença de luz A partir desse momento Eu estou curada Eu sou saudável Eu sou sucesso E cria uma imagem Enquanto toda essa energia Cai em cima de você Mudando o teu DNA Mudando as tuas células E agora cria uma imagem Em movimento Do teu eu do futuro Como se fosse realidade Pensa Se nada te impedisse Se tudo estivesse perfeito E curado Como seria a sua vida Visualize Enquanto eu faço As curas Para que a gente Possa retornar Tchau E inclusive E agora Uma Amém. E congela uma imagem, uma imagem que simboliza a tua cura realizada, o teu sonho, o teu sucesso, a tua nova vida a partir de agora. E entre em ponto zero. Numa contagem de seis a um, você vai retornar. Seis. Cinco. Preparando para retornar. Quatro. Agradecendo a tudo que você tem. A tudo que você não tem como se fosse realidade. Agradecendo aos teus atores. Agradecendo a tua nova vida. Dois. Agradecendo o teu amor próprio. O teu amor interior. O orgulho que você tem de ser você. Agradecendo a beleza de ser quem você é. Um. Agradecendo ao Criador. E a todas as pessoas que merecem a tua gratidão. E no seu momento. No momento em que você está pronto, você pode abrir os olhos. É isso então, queridos. E aí, acho que depois. Beleza.